Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal. Tem algum tempo já que a gente já almoçou, minha casa já tá arrumadinha e agora eu ia fazer um pudim de pão pra gente tomar café da tarde e vou aproveitar e vou mostrar pra vocês, porque eu mostrei lá nos stories do Instagram eu fazendo pudim de pão e algumas pessoas pediram pra eu trazer pro canal essa receita. Inclusive, gente, se você ainda não me segue lá no Instagram, tá aparecendo aí na tela no meu Instagram, corre lá e começa a me seguir que lá eu posto várias dicas, posto as minhas receitinhas, posto o meu dia a dia lá vocês me acompanham assim em tempo real. Já brincou até hoje, já foi lá pra fora, já brincou em areia, já fez muita coisa, gente. Agora ele tá aqui um pouquinho quieto, sossegou um pouco, tá aqui na sala assistindo um pouquinho de televisão, né? Até a mamãe terminar, depois eu vou lá pra fora com ele de novo. Dá um oi pras meninas! Oi, meninas! Aí você brincou na areia lá fora? Você brincou. Brincou, amor? Eu vou lá fora. Ah! Tem areia. É, tem areia, né? Então tá tudo limpinho, ó, sala arrumadinha. Aqui no quarto dele também tá tudo arrumadinho, ó. Tudo limpinho. E eu até pendurei esse quadrinho dele aqui, ó, que aí fica mais fácil dele brincar, só que tem que ficar de olho, gente. Se bobear, ele rabisca a parede, então tem que ficar de olho nele. Aí tá assim. Meu quarto também já tá limpo, já troquei roupa de cama, hoje tá tudo limpinho, tudo arrumadinho. Cozinha também arrumada. Eu só tenho uma vasilinha do almoço pra eu guardar ali e já posicionei algumas coisas ali pra fazer o pudim de pão. Gente, o pudim de pão a gente faz com pão... Aqui a gente fala pão dormido, gente. Não sei se é errado falar assim, mas aqui a gente fala pão dormido. Mas eu vejo que muita gente fala pães amanhecidos e tudo mais. Mas é isso, gente. Pão dormido, amanhecido, tanto faz, né? Mas vai precisar de pão amanhecido, né? Pão dormido. E esses aqui, gente, estavam congelados. Eu gosto de congelar os pães porque às vezes você compra e toma um café e sobra aquele pãozinho pra você não perder ele. Você vai congelando. Aí quando completar uma quantidade boa pra você fazer o pudim de pão, geralmente eu faço com oito, oito pães, dez pães. Então quando eu completo uns oito, dez pães, eu faço o pudim de pão, gente. Congelado, não estraga o pão, fica tranquilo. Depois é só colocar aqui em cima da pia, deixar descongelar um pouquinho e já fazer o pudim de pão. Então é super tranquilo. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Gente, esses aqui são os pães que estavam congelados, né? E esses outros aqui é o que tinha sobrado de ontem. Isso foi que a gente comprou, então eu vou aproveitar e já juntar aqui. Então tá dando um, dois, quatro, cinco... Minha mão tá limpa, tá, gente? Três, sete, oito, nove, dez, onze... Aqui tá dando onze pães, gente. Na maioria das vezes eu faço com oito, dez pães, mas tem onze hoje, tá bom. Aí eu vou começar a picar esses pães, gente, ó. Assim, em pedacinho, então eu vou tirando os pedaços deles assim, ó. Não precisa ser nada certinho, nada. Eu vou picando eles à mão mesmo. Terminei, ó, dá bastante volume, né? Quando você pica os pães. Se vocês escutarem algum barulho aí de fundo, é porque meu marido tá mexendo hoje lá na área gourmet. Então acaba que não tem jeito, né, gente? Acaba fazendo barulhinho. Mas aí, é... Deu essa quantidade. Se você também quiser fazer com menos quantidade, pode fazer, né, gente? Só diminuir aí todos os ingredientes da receita. É, agora eu vou ir acrescentando o leite, tá, gente? Coloco o leite. Geralmente eu coloco três xícaras. Pra oito pães eu coloco três xícaras. Só que como hoje tem onze pães aqui, eu vou colocar quatro, tá? Pra ver se dá certinho. Vou dar uma misturadinha aqui básica, gente. Tá vendo que ele já vai mochando, né? Eu vou acrescentar, gente, três ovos, tá? Três ovos inteiros. Vou colocar uma xícara e meia de açúcar, tá, gente? Dessa xícara aqui, ó, de chá. Vou colocar uma xícara... E meia, tá? De açúcar. Um quarto de xícara de óleo, tá, gente? Um quarto de xícara de óleo. Não é muito óleo, tá? É menos da metade de óleo, de da xícara de óleo, tá? Não coloca muito óleo, senão vai ficar... É... Muito oleosa a massa, ela não vai ficar bom lá. Então, um quarto de xícara já é suficiente. Gente, eu vou deixar todos os ingredientes, tá? Na descrição do vídeo. Vou deixar tudo lá na descrição do vídeo. Então, é só vocês irem na descrição. Lá no Instagram também já tem uma postagem lá que eu fiz do outro punho de pão que eu fiz. Tá lá a receita. A receita que eu coloquei lá é com oito pães, tá? Mas aí eu vou deixar aqui pra vocês na caixinha de descrição também. Tem gente que passa o punho de pão no processador. Eu não tenho mania de passar no processador, liquidificador, não. Eu gosto dele com os pedaços, tá? O que dissolve dele aqui é de eu mexer mesmo o que dissolve. Então, eu não passo no processador, não. Eu gosto dele assim mesmo. Aprendi assim com a minha mãe e eu gosto de fazer assim. E o legal desse punho de pão, gente, é que não vai farinha, não vai fermento, não vai nada disso. O próprio fermento do pão faz ele crescer um pouco. Não precisa de farinha nem de fermento, não. Pronto, gente. Fica assim, ó. O nosso punho de pão fica desse jeito, ó. Ele fica assim mesmo, com alguns pedaços, ó. Fica pedaçudo assim mesmo. Não fica aquela massa lisinha. E é assim mesmo que a gente quer, tá? Aí, aqui tá prontinho. Vou untar e farinhar a forma e colocar pra assar. Ó, gente, coloquei aqui na forma. Aí, agora eu vou colocar canela. Se você quiser colocar canela na massa, também pode. Mas eu prefiro colocar só por cima mesmo, que eu acho que já fica bom pra não ficar muito forte. Eu gosto de colocar assim, ó. Coloca canela assim. Fica muito bom, gente, com canela. Quem não gosta é só não colocar, né? E eu gosto de passar assim, ó, a colher por cima da canela, pra ela aderir um pouco a massa, pra ficar douradinha a massa. Porque senão a massa não fica tão dourada. Aí eu gosto de passar colher de pau assim. Gente, fica muito gostoso. E é muito facinho, né? E com pão, que sim, que você poderia até jogar fora, né? Porque tem gente que não gosta de pão dormido e acaba jogando fora. Sempre que dá pra fazer o pudim de pão, né? E, ó, prontinho, gente. Agora é só ir pro forno. Enquanto assa ali o pudim de pão, eu vou lá pra fora limpar as varandas. Porque eu deixo pra limpar a varanda depois do almoço. Ou na parte da tarde. Porque de manhã venta muito e acaba caindo muita folha. Então eu gosto de limpar a tarde. Aí eu vou lá limpar e mostro tudo pra vocês. A situação da minha varanda tá com folha pra todo lado. Porque venta muito. Né? E... Acaba sujando. Tirei um banco daqui. Coloquei na outra varanda, né? Porque lá tava sem nada pra gente sentar. Como a mesa veio pra cá, né? Coloquei a mesa aí, gente. Mas é provisório. Porque como tá mexendo sempre lá na outra varanda. Então pra não ficar atrapalhando, né? Pra arrumar lá e tal. Aí aqui eu vou dar uma varrida. Jogar uma água e limpar a mesa. As banquetinhas ali. Banco. Aqui perto da janela aqui. Ai, gente. Tô apaixonada nessas florzinhas. Apaixonada, gente. Depois quero comprar mais pra ir colocando aqui na janela. Acho tão bonitinho. É tão gostoso, né? De cuidar. Essa mambaia eu passei pra um... Um vasinho maior, né? Minha mãe tinha me dado num vasinho menor. Ela falou que era melhor eu passar pra um vasinho maior. Então passei pra um vasinho maior, né? Pra ver se ela desenvolve mais. E a Loli tá aqui, né, meu amor? Né? Coisa linda da mamãe. Gente, eu amo cachorro, gente. Principalmente pincher. Eu acho tão bonitinho. Tão pequenininho. Tão indefeso. Ó, gente. Enquanto eu lavo ali, eu limpo ali. O Binaldo tá aqui brincando na areia. Aí eu tirei aqueles outros vasos que estavam aqui, né? Pra ele poder ficar mais livre pra brincar. Porque tava cheio de vasos. Então, enquanto a gente não planta nada aí, dá pra ele brincar. Oi, amor. Mamãe, tá pronto. É. Você que fez? Que bonito, né? Aqui, gente. Os vasos eu coloquei pra cá. Onde tinha uma casinha aqui, vocês lembram? Tinha uma casinha aqui. A gente colocou a casinha ali pra baixo. E colocou aqui os vasos. Mas a maioria aqui não tem nada plantado, né? Tá tudo feio esses vasos. Antes eles eram tão bonitos, branquinhos. Esses vasos foi o meu marido que fez de cimento. Então, quando a gente plantava, as coisas ficavam tão bonitas. E agora a gente tem que comprar, né? Umas mudinhas pra plantar nesses vasos que estão sem, ó. Tem algumas aqui. Outras já morreram. Então, eu vou ver o que a gente faz pra... E pintar de novo esses vasinhos. Lixar, pintar de novo pra ficar bonitinho, né, gente? Que tá bem feio. Gente, vê se eu aguento isso. Todo dia o Ted escorrega aqui. Ele faz aqui de escorregador, gente. Ele vai escorregando até lá embaixo. Eu fico boba com isso. Eu morro de rir. Olha pra você ver, gente. Olha a folga. Ele fica escorregando como se fosse um escorregador mesmo, ó. E vai, vai embora. Gente, como que o tempo tá esquisito. Tava um sol agora, de uma vez já fechou. Tá sem sol. Tá bem esquisito, olha. Nem nublado. Estranho, né? Deixa eu ir lavar minha varanda. Deixa eu ir lavar minha varanda. E vai, vai embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sei a hora de apanhar isso, não. Depois eu vou até perguntar ao meu marido se tá na hora de apanhar. Olha, pra você ver que beleza. Bom demais, né? Apanhar, assim, fruta no quintal de casa. Bom demais, gente. Eu amo demais isso aqui, sabe? Nossa. Hoje em dia é raridade, né? Essas coisas. Tem outro saindo nessa bananeira aqui, gente. Olha lá. Dá pra vocês verem? Aqui, ó. Tem outro saindo aqui. Ah, muito bom, gente. As bananas daqui é muito boa. São docinhas. Muito boa. Como vocês viram, também estendi umas roupas, né? Tô lavando roupa desde cedo. Aí seca, eu panho, guardo e tem mais pra pendurar, né? Ficou pronto. Hum, que delícia, gente. Tá um cheirinho tão gostoso, né? Cheirinho de canela exala a casa inteira, gente. Tá bem quente ainda. E eu vou fazer um cafezinho pra gente comer com o pudim de pão. Não sabe, tá, gente? Esse pudim você não precisa ir à geladeira nem nada não, tá? Pode comer quentinho mesmo, ou temperatura ambiente. Eu amo comer ele quentinho, gente. Fica muito gostoso você comer ele quentinho com cafezinho. Gente, vou cortar aqui, pra ver como ficou. Super macio e fica muito gostoso, ó. Tchau. 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 Vale a pena vocês fazerem em casa. Fica muito macinho, muito gostoso. Gente, com um cafezinho, então, fica perfeito. Fica muito, muito bom. E sempre eu faço aqui. E é bom que não desperdiça pão, né? Muito bom. O Bernardo tá aqui, ó, já tomou banho, né Aí tá aqui, sentadinho na sala Sentei aqui um pouquinho Já tomei meu café, né Queria falar uma coisa pra vocês Porque tem muita gente chegando aqui no canal, né E me perguntando muitas coisas Que eu já respondi aqui no canal Então se você é nova por aqui Quer saber algumas coisas sobre mim Eu vou deixar linkado aqui embaixo Aqui nos cards também, aqui em cima O vídeo de perguntas e respostas que eu fiz, né Letícia responde aqui no canal Que eu respondo muitas perguntas que me fazem sempre, tá gente Ai gente, eu tô tão ansiosa Porque eu falei pra vocês, né Que a gente tá fazendo lá a área gourmet e tal Mostrei até pra vocês E o homem já veio que medir, né O moço já veio que medir, mediu tudo A gente falou do jeito que a gente queria e tudo Foi encomendado o granito Então, acredito que até o final da semana deve chegar Se não chegar, até na outra semana chega Mas eles deram 15 dias e já tá dando isso aí E lá fora vai ser mais simples, sabe gente O granito que a gente pediu pra lá É sem aqueles acabamentos bonitos e tal Porque senão encarece demais E como é uma área mais externa mesmo A gente não preocupou tanto assim com o acabamento mais chique, não A gente vai preocupar mais quando for aqui pra dentro, né Porque futuramente eu vou colocar as bancadas aqui também na minha cozinha Então aqui pra dentro eu vou fazer tudo acabadinho Mas lá pra fora vai ser praticamente só o granito mesmo Vai ter aqueles acabamentos bonitos, não Porque encarece muito, gente O mais caro fica nessas coisas Como lá fora é muito granito, iria ficar muito caro Então pra ficar mais em conta, gente Aí a gente preferiu fazer assim, né O granito que a gente optou foi o verde ubatuba Que quando chegar eu vou mostrar pra vocês Ele é bem próximo do preto Tem umas pintinhas assim Mas eu gosto bastante desse granito Então a gente resolveu colocar esse Eu sinto muito ansiosa pra ver o resultado Hoje meu marido tava ali mexendo Fazendo alguns acabamentos ali na churrasqueira Que tem que fazer por dentro, né E umas coisinhas simples mesmo Que não vai dar assim diferença na área, não Mas eu tô muito feliz, assim É muito bom, né A gente ver alguma coisa assim Que você corre tanto atrás e conseguir Meu marido tá se dedicando muito pra fazer tudo ali, né Gente, nada de graça É difícil conquistar as coisas E graças a Deus Deus deu aprendizado pra ele O dom Ver as pessoas fazendo E ele consegue aprender E tá fazendo muito bem aqui em casa Então isso ajuda muito, gente A economizar demais Então sou muito grata a Deus E aos pouquinhos, né, gente A gente vai colocando a nossa casinha Do nosso jeito Do jeito que a gente quer E é só gratidão mesmo, né Agora o restante tá nas mãos de Deus Conforme Deus for providenciando, né As coisas vão acontecendo O vídeo foi esse hoje, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça aí Se você ainda não foi inscrito Se inscrever no canal Clicar aí no gostei Se você gostou do vídeo Gente, vão lá me seguir no Instagram, gente E tanta gente aqui no canal Tão pouca lá no Instagram Vamos lá me seguir no Instagram também Que é bem legal a gente interagir Por lá também E o Benato tá quebrando tudo ali atrás, né, gente Vocês tão escutando Deixa eu finalizar aqui Pra eu dar atenção pra ele Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Super beijo pra vocês Muito obrigada por ter assistido esse vídeo E até a próxima Tchau